Uma boa notícia, professor da escola Leôncio de Cavalho na Vila Acre é premiado por experiência educacional inovadora, inovadora, inovadora. Trata-se da quinta edição do prêmio Professores do Brasil, cuja premiação será entregue no próximo dia 14 em Brasília. Vamos ver então essa reportagem? Nós temos material aí? Temos? Então, roda as imagens. Radicado do Brasil há 15 anos, o peruano Aníbal Chaves é professor de espanhol na escola Leôncio de Cavalho na Vila Acre. Formado em ciências da educação no Peru e licenciado em letras espanhol pela UFAC, ele desenvolve atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado dos alunos. Em abril desse ano, levou esse grupo de alunos para uma viagem de integração a Puerto Maldonado, no Peru, em comemoração ao aniversário de uma das mais tradicionais escolas da cidade. Os acrianos apresentaram poesias de escritores latinos. Danças típicas e coreografias que encantaram o público. O esporte coroou a experiência. A escola sagrou-se campeã do torneio de futebol sub-17, disputando com escolas de Cusco, Cobirra e Puerto Maldonado. Com o sucesso da empreitada, Aníbal decidiu inscrever-se no prêmio Professores do Brasil do MEC. Ele concorreu com mais de 1.300 projetos e foi o único premiado na região norte. Tanto o professor quanto a diretora da escola premiada viajam para Brasília na madrugada do dia 13, onde vão receber das mãos do ministro da Educação, Fernando Haddad, a premiação correspondente à melhor experiência educativa da região norte. Ainda incrédulo com o reconhecimento ao trabalho desempenhado, Aníbal diz ser um prêmio à educação do Acre. Professora, o que o senhor acredita nessa premiação? Ao esforço, à dedicação dos alunos, ao crédito que depositaram na minha pessoa, enquanto professor, enquanto simplesmente Aníbal, as pessoas que acreditaram que poderiam nos patrocinar, apoiar, isso é um puxão de orelha para aqueles que não acreditaram e que mesmo assim, diante das dificuldades, nós conseguimos realizar um sonho.